O Círculo da Vida Eu usei técnica mista com trabalhos de cristais, moedas, espátula, também uma bandagem que simboliza a vida do nascimento de uma pessoa E o quadro de um metro por um metro e sessenta e tem o formato de um peixe que é a fertilidade, o desenvolvimento de famílias Então eu postei os tons de Nova Era e isso é um trabalho que eu fiz com muito amor e muito carinho Mostrando que o Círculo da Vida é a união das pessoas, que ninguém vive sozinha O Círculo da Vida é a união das pessoas, que ninguém vive sozinha E aí